Hoje eu trouxe um vídeo bem legal aqui gente, que eu sei que vocês adoram esses vídeos do Kawai E eu gostaria primeiro de pedir pra você se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like também que é muito importante Gente, muitas pessoas querem saber se o Kawai é confiável, inclusive no último vídeo eu fiz um saque aí mostrando pra vocês o saque E agora eu tô trazendo esse vídeo pra mostrar que o dinheiro caiu realmente na minha conta Inclusive eu vou clicar aqui em saldo e já vou colocar aqui pra vocês o saque que eu fiz Que tá aqui, o saque que eu fiz ali de 20 reais no dia 3 do 4 Tá aqui escrito pendente ainda, mas já caiu na minha conta Olha aqui essa notificação que eu recebi, até fiz uns stories lá no meu Instagram Se você não me segue já aproveita e já me segue, vou deixar o Instagram aqui na descrição também Eu já fiz uns stories lá assim que eu recebi a notificação da transferência do Pix que eu tinha feito Caiu na minha conta hoje, agorinha E aí eu já mostrei lá pros meus seguidores, aproveita e me segue porque lá eu posto bastante dicas E eu já gravei um vídeo mostrando pra vocês, então já deixa o seu like gente E outra coisa também, aqui eu tô gravando do iPhone E o iPhone gente, infelizmente ele não fica rodando a moedinha Agora abriu essa nova funcionalidade no Ions que inclusive não tinha antes, era só pra Android Mas eu também fiz um teste gente, eu baixei meu aplicativo aqui ó No iPhone e eu não consigo moedas, só as moedas que eu ganho diariamente né Aí aparece todo dia, depois da meia noite aparece pra você pegar suas moedas Mas quando eu assisto vídeos, a minha moedinha lá, ela não fica rodando como fica no Android Então como que eu faço pra mim ganhar moedas né Eu simplesmente loguei meu aplicativo, a minha conta do Kawai no Android da minha filha Então quando eu quero moeda, eu boto lá no Kawai, no Android da minha filha E deu certo, eu ganho moeda normal, só que no iPhone não dá Então fica a dica aí, se você quer ganhar moeda, arruma aí o celular de alguém da sua casa Da sua mãe, do seu tio, da sua prima, do seu irmão E usa o celular deles pra resgatar as moedas aí que você quer, tá bom? Então bora lá, chega de enrolação, eu vou mostrar aqui pra vocês Eu fazendo, é, mostrar o saque, é, o dinheiro, o Pix que caiu na minha conta hoje, tá bom? Mas não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante Eu vou entrar aqui na minha conta da Nubank E vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu ver aqui, onde que vem Acho que é aqui Gente, tá vendo aqui, ó, histórico hoje Demerge Brasil Facilitadora de Pagamentos Esse daqui, ó, quando aparecer esse aqui, Demerge Brasil É quando eles fazem o pagamento do Kawai, tá? E todos os dias a gente pode fazer um saque de até 20 reais Se eu sacar hoje 20 reais, só no outro dia pra mim sacar 20 reais de novo E já tá aqui na minha conta, como eu tô mostrando aqui pra vocês E, gente, aqui o Kawai Gente, o Kawai é esse aplicativo aqui, ó É, que você grava aqueles videozinhos mais curto E ele é assim, funciona assim Você, é, assim que você baixa ele Você vai receber um código Que, é, você vai poder passar esse código pelo WhatsApp, pelo Telegram Pros seus amigos, parentes, conhecidos Pra você indicar essas pessoas E aí você ganha até 12 reais Como assim até 12 reais? Quando você indicar, você já ganha 3 reais Quando alguém baixar, é, usando o seu código E aí, o que que acontece? Você pode ver o, 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 quando a pessoa for cumprindo as atividades, né? No aplicativo Aí você, ó, que nem aqui, ó Aqui eu já recebi a recompensa de 3 reais Porque a pessoa assistiu vídeos durante 6 dias consecutivos E aí elas, se elas forem fazendo tudo o que é preciso, né? Pra, elas forem cumprindo esses passos aqui Deixa eu achar aqui, deixa eu ver isso aqui, ó Aqui, ó, eu já convidei 20 amigos E eu já, eu tô com saldo de 67 reais novamente E eu já saquei 20 reais, como eu mostrei pra vocês E aí, gente, ó E isso aqui, ó, é assim que funciona Você pode ganhar até 2 reais se ela cumprir todos esses passos Assim que ele baixa o aplicativo, você ganha 3 Depois, se ele assistir, é, usar o aplicativo durante 3 dias Assistindo 3 minutos por dia de vídeo no aplicativo Você ganha mais 1 real Depois, 6 dias ele assistindo os vídeos Você ganha mais 3 E depois de 10 dias consecutivos Você ganha mais 5 Que totaliza nos 12 reais, tá bom? E é assim, mas se você indicar um amigo Ele baixar o aplicativo usando seu código Você já vai ganhar 3 reais, já é garantido Aí depois é só se ele cumprir essas outras tarefinhas aqui Então, gente, é super simples Eu fiz, eu saquei Eu mostrei pra vocês aqui, ó Esse saque de 20 reais Caiu na minha conta certinho Se eu quiser sacar aqui de novo mais 20 reais, eu saco E essas moedinhas também aqui, ó Kawai Gold Que você vai acumulando ela Conforme você vai assistindo os vídeos Você ganha essas moedinhas, tá? E aí, você pode trocar também ela por dinheiro É só clicar aqui em resgatar, ó Aí se eu arrastar aqui e quiser resgatar essas moedinhas Eu clico em resgatar e vai pro meu salto Entendeu? É assim que você ganha Mas aqui você ganha mais dinheiro Indicando pessoas pra usar o aplicativo, tá bom? Aí, ó Assim que você indicar, você ganha 3 reais E aí se a pessoa assistir vídeos, usar o aplicativo Aí você vai ganhando mais Então, super vale a pena Se você ainda não tem o Kawai Aproveita, já baixa e vai indicando aí Como que você faz pra indicar? Clica aqui, ó No Kawai Bonus Na moedinha ou então na moedinha lá em cima Depois, você clica aqui, ó Em convidar amigos para ganhar 12 reais Você vai clicar Vai abrir essa página aqui, ó Tá vendo? Aí vai abrir essa página Você vai fazer o que? Você vai clicar aqui embaixo, ó O WhatsApp Pra você convidar pelo WhatsApp Aí já vai aparecer a mensagem E o seu código Pra pessoa baixar o aplicativo E aí você ganha 3 reais É super simples Só clicar aqui no WhatsApp E enviar pra todo mundo Se tiver no WhatsApp Pra grupo Pra onde você quiser, tá bom? Então, gente Aproveita abaixo Faz aí uma graninha extra A gente que tá Às vezes só Vendo vídeo na internet, né? Então Vale muito a pena Tchau 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 Tchau